Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Cetric aqui no canal do Zang Então, na última parte a gente tá sendo atacado pelo Teclas aqui, né? Estamos voltando com nossos exércitos E do nada ele chegou aqui pra começar a atacar a gente, é louco Tanta coisa pra ele fazer lá e ele veio aqui encher o nosso saco Estamos voltando aqui com mais dois exércitos pra lá E avançando com três aqui pra cima, mais nossos vassalos Que aqui mesmo só falta o objetivo de destruir os vampiros E depois disso a gente tá meio que livre aí, né? Mais ou menos Vamos ocupar esse daqui Destruímos aí a Confederação de Luxemburgo Agora o meu plano é vir com o Cetric por aqui Na verdade, vir aqui batendo os vampiros primeiro, né? Eu vou reforçar essa região aqui Aí depois que eu destruir os vampiros a gente vai vir aqui, entrar aqui Bater na legião da Corra, bater em Mucilon se der tempo Se não eu destruo só o Manfred mesmo e o Vlad e eu me dou os por satisfeitos Vamos colocar aqui agora pro Cetra É, coloca mais um ponto aqui pra aumentar... Na verdade só dá envio de vanguarda, né? Não aumenta mais nada Então não é muito útil Fundador de Kemre Aumenta a capacidade de heróis Príncipe da Tumba Aumenta a capacidade de heróis Príncipe da Tumba Hummm... Não sei, não tem tanto interesse nisso Vou colocar atributo de combate mesmo é bem melhor Quero que ele seja sinistro Corinda de Varinga pode botar a Muralha Tá, cara com oito picos Guarnição também não dá ainda, melhor esse daqui Decreto aqui, põe movimentação Vamos para esse exército aqui do Retekor Acho que eu vou começar a trazer aqui pra ajudar aqui com os Vampiros Vamos ter que passar por cima de Overland aqui primeiro, né? Me surpreende que Carac Sifrin tá com uma cidade aqui Já que Carac Sifrin fica, tipo, nessa montanha aqui Como é que eles vieram desse lado? Esse cara aí Passa o turno Eles vão se esbarrar, vai cancelar o movimento Ah, que milagre Tempo off, tá vivo ainda também Eu nem estou me atentando muito a formação de exército que vocês pediram nos senhores, gente, porque reis da tumba tem unidades limitadas, né? Então, às vezes não dá pra montar o exército que vocês pedem mesmo, então, pra não deixar ninguém triste, eu não estou montando o exército do jeito que vocês pediram pra ninguém. Então, a gente está montando aí uns exércitos fortes e tal, cada um com suas diferenças, mas se não tiver o jeito que vocês pediram, não estranhe, tá? Porque pra não deixar ninguém triste, eu não estou botando as unidades de exército que vai ultrapassar o limite e depois vou deixar outro senhor sem o exército por muito tempo, até eu conseguir construir a construção de novo. Então, não se preocupem, tá? Reis da tumba é mais difícil de fazer esse negócio de vocês querem montar exército. Dá pra montar o exército de vocês de boa, forte e tal, só que tem quantidades específicas pra cada unidade, né? E eu estou tentando balancear isso. Mas não se incomodem muito se o exército não estiver do jeito que vocês pediram, tá, gente? Porque o importante é o senhor de vocês mesmo. E como eu disse, depois que eu acabar essas campanhas do Itza e do Cetera, eu vou dar uma pausa pra alguns mods atualizarem. Eu vou fazer em live a campanha do Tem Rainha Halloween, só pra testar o senhor, porque eu estou curioso. E enquanto atualizo os mods, eu vou fazer na história dos personagens de vocês, que eu ainda não fiz, justamente porque eu estou gravando só as campanhas pra justamente dar tempo de acabar elas. Então, não estranhe das histórias não terem saindo ainda. Provavelmente esse vídeo aqui vai subir só depois do dia 17, eu acho, sei lá. Não contei direito as datas, mas enfim. Depois que acabar as campanhas que vai começar a subir o vídeo das histórias, tá? Então, não se preocupem. Eu não esqueci da história de vocês. Estão todas lá guardadinhas no Discord. Farei todas. Lembrando que pra você enviar uma história, você precisa colocar o nome do senhor, porque que ele faz o que faz e algum objetivo pra ele, tá? Então, a história é um pouquinho complexa. Não é uma linha de história e você manda que eu vou fazer um senhor. Então, tenta se ater a essa regra, tá? O nome dele, o que que ele faz, qual o objetivo dele. Ok. A Verlande, você vai ser o primeiro alvo aqui. Você tem um monte de aliado. Caraca Hirn, Stirland e Zulfbar. Interessante. Também tem um monte de aliado. Eu adoro a voz, reis da tumba. Eu adoro a voz, reis da tumba. Coloca a guarnição. Deixa aí a ordem pública. Vamos colocar aqui o rei Setep. Vamos colocar ele numa carruagem, pra trocar os... Os nossos vampiros. Os nossos vampiros. Presentemente não tem ninguém cuidando da cidade aqui de Averheim, então já vamos pra cima aqui também. Agora eu não sei se meus assalos vão conseguir atacar a cidade, porque eles não estão enxergando, né? Eu vou pegar um senhor aqui justamente só pra mostrar pra eles que tem a cidade ali. Pode ser um sacerdote da luz, sei lá. Pega esse cara aqui. Vem aqui explorar as ruínas pra mim. Eu posso pegar dois deles, né? Então, esse da luz, já pega um da morte aqui também, então. Você vai explorar essas ruínas daqui. Assim ninguém fica triste. E aí a gente mostra pros nossos vassalos onde que os inimigos estão, né? Senão eles vão ficar perdidos aí. Vamos aqui, vamos construir esse negócio aqui. Vamos liberar a Religião Fênix. Teclas ocupou a cidade, isso foi um movimento meio burro dele. Se ele queria atrapalhar. Ele não tinha mandado vocês verem pra cá? Tá bem, mano. É porque ele se escondeu, né? E perde o... O alvo. Tem esse probleminha aí. O Cetra... Vamos começar a atacar os rindos fronterizos aqui já, né? Ah, o cara aqui Zifling pegou várias cidades aqui, velho. Pegou a cidade do Clã Grunge. Se bem que eu acho que eu dei a cidade do... Oito Picos pro Clã Grunge, né? No começo da campanha, não lembro. Ahn... Bom... Vamos tentar ignorar então esse cara que Zifling aí, hein? Não tem nada contra as guerras no momento. Vamos mandar o Cetra bater nos vampiros. Mais importante. Vocês... Pico do Grom aqui. Libaras, se possível. O restante eu vou esperar... Deixar eles aí na ruína mesmo. Pra que eles ataquem depois que eu revelar onde os skavings estão. Que eles estão perdidos ali. Só saqueando. Não sabem nem o que estão fazendo. O caminhão do lixo tá subindo aqui. Então os cachorros vão ficar loucos, gente. Ignora, tá? Pronto. O ódio dos cachorros com os lixeiros é quase o ódio dos cachorros com os lixeiros. A realidade dos reis da tumba com os vampiros. É, eles já tá caro até. Agora pra onde que Numas tá indo? Tá indo lá pegar o Teclas também? O Marius. O Marius vai defender a Verheim. O Marius vai defender a Verheim. E o Albreg veio defender o Mut. O Império assumindo posições defensivas com a onda de mortos-vivos que se aproxima. Nem devia ter atacado o Império, né? Podia ter direto pros vampiros. Só prolonguei aqui a campanha. Mas enfim. Porque se eu tivesse tempo eu realmente adoraria engolir todo mundo aqui. Tipo, tá até a Bretonha aqui se desse. Mas não dá tempo, né? Não dá tempo, né? Primeiramente. Por fim, ele acabou derrotado pela unificação dos reis sacerdotes. Dos Aparecidos. Eu vejo os Skavens lá que tiram crescimento. Bom, agora aqui então a gente vai montar um exército... Pode ser aqui perto mesmo. Tem qualquer um aí. Não sei o que botar dentro desse exército, mas vamos ver as opções. Bom, o cara de alabardo aqui é ser bem-vindo. Pelo global aqui podemos pegar uns guerras de necara de arma grande. O que mais podemos pegar aqui? Abutris. Pega uns quatro abutris aqui. Para incomodar os dois inimigos. Dois Oxabits. Acho que é isso, por enquanto. Vamos até melhorar esse aqui e pegar uns Oxabits de arco. aqui. Se eu atacar o Over High e ganhar eles vão me atacar do MUT aqui depois, né? Esse é um problema. Mas eu preciso ir para o Múltiplo depois. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Cerco em Averheim. Não sei se eles têm mais cidades, eu vou checar isso. Tem duas cidades, onde que é a outra? Ah, Piteldorf. Eu queria fazer uma emboscada para pegar Stirland. Mas vamos ajudar no Cerco, vai. O Cerco já está chegando para botar a ordem na casa, então... Chega aí, Cerco. O Vlad deve ter borrado as causas aqui, de ver essa carruagem do Cerco passando no caminho. Então é você... Vem para cá... Vamos explorar as ruínas. Eu achei que eles não estavam conseguindo ver os Scales, mas eles conseguem atacar, assim. É porque, tipo, eu não consigo botar o de coordenação de guerra, né? Então, para mim, eles não conseguiriam atacar também. Porque eu tinha percebido que eles atacam as ruínas, sem você pedir. Cadê meu outro exército? Já mandei os dois? Vem. Já. Bom, vamos atacar aqui, então, a Verheim. É só infantaria simples do Império mesmo, nada que vai atrapalhar a gente. Tem nem artilharia para incomodar, então vamos lá. Ok, vamos separar todas as unidades voadoras aqui, à mão, para a gente pular em cima do muro, lá. Ó, se vocês podem chegar mais perto aqui, vocês já tem view de vanguarda. Vocês vão ter que esperar um pouco. Arqueiros, fiquem aqui. Arqueiros, fiquem aqui. O Xabits também espera aqui. E o Rei também fica aqui. Vamos começar. Múmias, vem para cá. Vamos lá fazer um estrago. Vocês vêm aqui incomodar essa galera aqui. Nosso Rei sobe aqui. Esse aqui já está na Esfinge, né? Vamos lotando tudo aqui, sem problemas. É muito bom, os processos atirar flecha, minha gente. Com você das bombas aqui, eu vou até voltar. A gente jogar umas bombas aqui. Todo mundo fez outros besteiros agora, que esse outro grupo já correu. Vamos quebrar o portão. Portal, mas... Vem até aqui, acho que aqui é suficiente. Segura as múmias aí, Império. O Necro e o Sphinx pode vir para cá também. Tinha esquecido de você. Mas tem esses dois aqui também que são infantaria, né? Só vai ter espaço para um aqui, mas... Ah não, esse aqui é cavalaria. Então vai lá para o portão. Vamos lá para o grupo de espadachins ali que está sozinho ativando a torre. Até eles chegarem lá com a ajuda, a gente já destruiu o grupo inteiro. Pode entrar aí, gente. Vamos lá. Não precisa ficar acanhado não. Vamos lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se aproxima para tentar tirar a flecha. O que você está fazendo? Um pouquinho, cavalaria, vamo lá. Vamo nessa galera aqui agora, ó. Os arqueiros que tão aqui sozinhos. Pra que eles subiram um monte de montaria pra tentar defender aqueles padachinhos. Desce ali, múmias. Vamo pegar a galera. Os voadores são a coisa mais roubada pra fazer círculos. Mas é muito divertido. Não é a toa que esse Warhammer é meu Total War favorito. Não sei da cidade o que que tem. Só uns alarbadeiros. Joga lá umas almas neles. Aiker. Um ال confessed que os såntятся. O que umzas pod Chris? Já não tem nem todas as mortes. Um razão na verdade. Z subscoçado. N government! A teenage destruição. O Necruis 20 está dentro da minha câmera, socorro! A janela deles está presa nos nossos enxames. Tem um grupo de espadachinhos solto aqui, vamos lá pegar eles. Vocês podem ficar aqui dentro, o Pastor Gigante também, para atirar nos grupos que estão voltando. Obrigado. Esse bicho não tem nem reação. Paradinhos aí meus parceiros. Ah, não pegou neles? Vou dentro da área. Nossa, o Pastor Gigante. Belo tiro. Vamos descer ali agora, atacar essa galera. A buta quiserem pegar esses besteiros que voltaram aqui. Vamos ver se o Steerland vai ter coragem de fazer alguma coisa depois de ver o que está acontecendo do lado deles aqui. Só as flechas comendo aqui. Vamos bater a munição deles? Ah, não. Porque eles ficam extremamente parados enquanto eles estão pensando em atirar. Eles ficam mal paradinho. Como se fosse uma estátua mesmo de templo egípcio. Aí quando eles se mexem... TUM! Já vem mirado já. Muito bom velho. Ah, o Shabits e esse Pastor Gigante são minhas unidades preferidas, velho. De longe dos Reis do Atomão. Vamos pegar esses pistoleiros ali, ó. O mais chatinho. Vocês podem descer aqui agora. Ficou alguém para trás ali. Quem que eu esqueci? Infantaria? Guerreiro de Nerecara e Alabardos. Desculpa aí, mano. Aqui é muita gente. Eu sempre fico perdido. O Marius aqui, corajoso, ainda quer vir brigar com a gente, né? Dá até pena. Eu te abraço, Marius. Agora você pode ser considerado lá o Conde Louco de novo. Fala que você foi atacado por um monte de abuto aqui. Quero ver quem acredita. Ok, vamos pegar aqui a cidade de Everheim. O Chapeleiro Maluco. Talvez Marius deveria ter ouvido seu cavalo de batalha dessa vez. Derrotou Marius Leitdorf. Rei Retekor agora tem frenesi. Yes! Deixei-o de cavalaria. Cópia do Mular. O Nerecara vai se levantar das cães. O Reis Setep tem armas aqui, mano. Nem sabia. Vou colocar aqui a verdadeira lâmina de Setep. Embora muitas cópias inferiores existem, nenhum crafiteiro ou ferreiro foi capaz de chegar perto da original da sua espada lâmina de Setep. Essas espadas encantadas são meramente sombras da lâmina que foi enterrada com o próprio general rei. Tá, tem uma habilidade boa aqui que dá uns debuffs no inimigo, ataque de magia, corpo a corpo e dano perfurante. Ok, melhoria tipo voado, é o calabade, vamos melhorar aqui vai. Estamos chegando ai Teclas, prepare para tomar uns tapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ia ficar assustado com ele falando que ia perder o save, caramba! Tenho medo dessa cavada, velho! Numas, realmente, não faço ideia do que eles querem ver. Se eu tivesse guerra contra os fronteiristas, eles não teriam feito isso, eu acho. Bom, tem dois erros que estariam em volta dos skaters, vamos ver se eles tem sorte. Mandar só o exército dos monstros ali pra pegar a última cidade de Averlande. E aí a gente vai pra cima dos vampiros. Bom, o ritmo mais rápido de chegar na legião da cova é indo através do império, né? Poderia ir pela Floreja Teolórien, mas demora mais. Então eu vou pelo império. Se eu for pra Teolórien, eu vou ter que passar na Bretona inteira. Se eu for pro império, eu já saio do lado da legião da cova. O ritual de Sokti. Dizem que pingaram uma gota de veneno puro nos lábios de um sacrifício desperta o deus escorpião. Eita! Agora o conselheiro não fala nada? Ué! Ué! E aí, conselheiro? Agora que eu queria ouvir você falando, você não aparece? Bom, a gente pode conseguir isso aqui pra aumentar aí o número de escorpiões que a gente pode pegar, né? Vamos se aproximar aqui. É, ele juntou o exército inteiro deles, tá ridículo de fraco. Saber nem o que tá fazendo esse teclas, tá só perdido vindo aqui encher o saco. Uma seta que a gente vai pra cima de Stirland, que aparentemente saiu fora. Essa área é de dentro da cidade deles, com medo. Vou atirar esse daqui, eu vou conseguir o que dá movimento, bem mais útil. Coloca a defesa corpo a corpo de novo. Pra você aqui, coloca a velocidade. Pra você, pode ir pegar Piteldorf. Eita! Clica na defesa! Passe-a por mim! Não, eu tenho uma defesa de um tiro 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 de um tiro. Coloca uma guardição. Aparece eles! Començam eles! Ah, por exemplo, eu vou colocar... Deixa eu ver... Magia, não... Reposição de baixo, acho que é o melhor. O Shabits... Melhor pegar o Usirian, deus submundo. Embora eu tenha o Shabits, eu não tenho tanto assim pra precisar desse bônus. Alguém que eu vou atacar esse cara aqui ele vai conseguir fugir, né? Poderia também ir pra cidade principal deles aqui, de Urchbed, que eles abandonaram. Ah, eles são obrigados a se matar no Cetac ali. Vamos só resolver isso aqui. Engenheiro de combate, receita com as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Audácia, indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente descombate durante as batalhas. Coloca... não coloca nada. Coloca ordem pública. Coloca... acho que some. Pode deixar esse vinho aí. Tem problema não. Tem que gastar dinheiro com duas... Eu nem melhorei Cambry, né? Mas eu falei mil vezes que eu ia guardar dinheiro pra melhorar Cambry e não estou guardando. Eu sou um gênero. No próximo turno eu prometo lembrar. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar aqui agora. A nossa taxa de pesquisa aumenta sozinha ou é impressão minha? Porque... parece que cada vez fica mais rápido pesquisar as coisas e eu não estou pesquisando nada que aumenta a taxa de pesquisa. Então eu não sei. Ahn... Esse aqui é melhor usar Abutre. Como é que eu não pesquisei isso aqui ainda, velho? Estou aqui com um exército cheio de Abutre, velho. Vocês tem cidade ainda? Tem uma. Camper Badge. Eu posso parar lá depois, sem problema não. Agora que o Teclas juntou os exércitos eu acho que eu nem precisaria de tudo isso aqui. Acho que eu vou até voltar o Rei Elvis aqui, pelo menos. Tá, é só revelar essas ruínas aí no próximo turno. Tudo certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Kazrak não, obrigado. Kazrak está fazendo uma aliança de defesa com o Fosso Infernal. Me lembra daquele co-op que eu fiz com o Eric que a gente não terminou, que eu estava de Fosso Infernal e ele estava com o Kazrak. Tch. 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 Vou só mandar escaquer Pronto, com certeza vocês ouviram aí Então Se não fica latindo a gravação inteira, não é? Frota terrível estava em guerra com Skagg, está em uma situação inusitada que eu nunca vi também eu acho Skagg é meio longe da Frota terrível Na verdade Frota terrível toda hora ela está com alguém diferente, porque ela está no meio do mapa O clã Volk foi instaurado, significa que meu vassalo perdeu uma cidade, excelente Orcs apareceram lá no meio dos vampiros, excelente, não é meu problema Coloca esse aqui, na verdade coloca esse aqui que melhora os heróis incorporados Tá, deixa eu primeiramente melhorar Khemri, antes que eu esqueça Se eu lembrar, pô, o nome da província não é Khemri? Aí me ferrou Melhora Khemri Agora se sobrou o dinheiro, a gente vai aqui vasculhar as ruínas Clã roedor É, não dá para vasculhar a outra Coloca esse aqui Esses meus vassalos, viu? Como é que vocês conseguiram perder a cidade, malandro? Caraca, como é que você chegou aqui em marcha, velho? É realmente impressionante Eu não vou alcançar a cidade agora Agora vamos lá Tá, só vamos o suficiente aqui para fazer uma emboscada neles Tipo, aqui mesmo Bom, então aqui dos exércitos que eu mandei aqui para baixo Já que o Teclas está fraco e está até recuando já Eu vou voltar aqui o Rei Elvis Vou voltar aqui o Duggedoth, não precisa mais de vocês aqui Já dei o susto que eu precisava com ele aqui Quem está aqui ainda? Esse Rei aqui também não é nenhum de história então Vamos só deixar ele aqui protegendo para mim Pode pôr aqui movimento Deixar esses dois exércitos aí que não é nenhum importante cuidando para mim Qual que é o livro que está aqui? Não é o da tempestade de areia, né? É esse aqui Pegar Praxcaven Pô, esse é o livro mais legal, mano Só que Praxcaven é um porra de atacar E eu nem pretendo seguir aquela direção agora O Cetra A gente poderia sim tentar ir para cima desse cara aqui Ou mandar um dos nossos vassalos ir para cima dele O que eu acho bem difícil Já que eles estão meio longe Essa é a última cidade de vocês, Temporhof? É Então nosso primeiro alvo aqui, Temporhof O senhor de vocês não é importante então não quero lutar Quero lutar com o Manfred ou com o Vlad Pô, não tem nem uma cidade do Império aqui que tenha mármore, velho, para eu pegar Eu sei que tem, mas qual delas que tem? Aqui, Wissemburgo, essa que eu preciso Não tem mais tempo Vamos aproveitar Vamos se aproximar aqui em emboscada Eles tem Exército Precisa de mármore, velho, porquê meus vassalos não constroem nunca o negócio Pra eu fazer minha busca Etc Vamos, porque esse subiu de neve eu coloco Gólpe Tumular Depois a gente vai pra cima do Vlad aqui. Provavelmente Stirland vai conseguir pegar alguma cidade minha, mas nada tão preocupante. Ainda não posso acordar isso aqui. Se eu tivesse 10 mil tesouros eu posso acordar uma nova dinastia aqui. Vou fazer mais exércitos ainda. Aí depois vai dobrando pra eles, 10 mil, 20 mil. Não lembro se tem limite. Tchau Teclas, veio só encher o saco né. Quando a coisa aperta sai correndo, padrão da máquina. Eu tô curioso pra saber como é que eu vou revelar essas partes do mapa que tem os pontinhos pintados no mapa. Como é que eu vou revelar aquelas regiões? Eu só fiz uma missão de busca. Que teoricamente é em Norska. Não entendi. Sinceramente não entendi. Esses scaven eles devem estar com um monte de gumbas lá também. Tá em ruínas lá. E pros anões não ter pegado um monte de gumbas nem que tem ouro. Com certeza tem scaven. Quase não tinha scaven no velho mundo né. No jogo base. Aí o Crisis Unlocker colocou bastante facções pequenas de scavens aí pra você lutar. Porque tem muito scaven no velho mundo né. Isso você já sabe pelas histórias do Império que falam que é mentira, que não tem scaven nenhum. Só que é mentira porque o Império deles se estende em todo o velho mundo aqui. Então não fazia sentido não ter facções de scaven aqui. Só tinha do Quick depois que lançou né. Atenção do Fim. Orgulho de servir. Embora mortos há muito tempo é possível relembrar os Guardiões do Rei das júrias que fizeram no passado e revigorá-las em combate. Construtor construiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Tem o presente das regiões acompanhando o fundamento das construções. Ok. Vamos aqui atacar o Isenburg então. O que que tem na guarnição aqui? Nada demais né. Basicamente tudo eu posso atropelar com a Butri. Primeiramente eu vou pegar aqui a cidade de Stirland. Perdiu uns cavaleiros ali aparentemente? Ou é a Infantaria? É a Infantaria. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Tá. Aqui a gente pode recrutar umas unidades aqui. Vamos pegar... Duas Guardas da Tumba. Vamos pegar aqui essa armadura agora aqui. É... O peitoral de Nehek. Pera aí... Na vida de Setep esse peitoral foi escrito com imagens de batalhas... Intensas contra criaturas... É... Aterrorizantes. Da qual ele lembrou todos os Nehekarianos que viram... É... Esse período da história. É... E eu voto de nunca repetirem isso. É... A Era dos Reis que brigaram entre eles lá. Deve ser isso. Ah... Já vou vir aqui ó. Temos aqui o Manfred. Manfred tá pedindo aqui né. Tá pedindo pra morrer. Até pensei em ir pra cima do Vlad primeiro. A gente vai lutar esse aqui. Então vamos lá. Enfrentar o Manfred von Karstein. Ok... Vamos tentar pegar mais um pouco de ventos de magia aqui. Viemos bem de longe aqui pra bater nos seguidores de Nagashi. Mais seguidores de Nagashi né. Afinal não era só o Arkhan. Esqueci que eu ainda tô sem a outra carruagem. Será uma guerra intensa de Guardas da Tumba. Porque eles também lá só tem Guardas da Tumba nas áreas do Manfred. Vamos dividir aqui essas. Deixar a formação bem aberta mesmo. Acho que a gente consegue peitar tranquilamente as unidades dele aí. Arqueiros podem ficar aí atrás. Esfinge aqui. É vocês... Não sei se eu vou deixar mais atrás aqui. Porque eu não garanto. Que vocês vão conseguir ganhar. Uma formação bem ampla deles aí também. Como vocês podem ver. Bom, certo que a gente já pode ir pra cima desses Cavaleiros Negros aqui. Tem que fazer a cerimônia não. Não. O Manfred tá no dragão dele? Não, ele tá só no Corcel né. Nem a Vansferas ele tem mais. Que ele começa com uma. Então deixa eu dar um pausa rapidamente só pra mandar a galera atacar aqui. Assim a gente já pode ver o Clash do Exército. Sem eu ter que pausar depois que eles estão muito perto. Só vai gente. Confio em vocês. Bom, arqueiros. Pode atirar em qualquer Guarda da Tumba aí. Que vocês conseguirem. Mas aqui vão tomar já né. Estão dormindo aqui. Mas finge também. Pode se jogar aqui na Guarda da Tumba. Já estão se curando. Nem ataquei eles. Recuo aqui rapidão. Copela aqui os espectros tumulares. O Manfred quis brigar com a Esfinge. Ele quer o peixe grande. Vamos ver quem vai ser vitorioso dessa treta toda. Bom, vocês estão apanhando bastante. Sai daí. Eu queria jogar um... Um tornado. Mas estou meio longe pra fazer isso. Então deixa quieto. Tá certo que vamos dar a volta aqui. A gente vai jogar um tornado aqui ó. Provavelmente vai pegar um pouco de mim também nesse tornado. Nossa Esfinge está conseguindo solar o Manfred aparentemente né. Vamos vir aqui pegar essa Guarda da Tumba aqui. Vamos vir aqui. Cura todo mundo aí, etc. Carruagem. Sai daí. Manfred veio aqui brigar com o... Necroteto. As linhas de frente dele estão bem machucadas. Foi isso que tem um fogo de terra. Vão pra cá. Flanqueia aqui. Aí por cima do ogre aqui. Pode取 copilar essa Guarda da Tumba aqui. Não Indonesia não tem nada. Toda não está mais burac한 sintomas. Não tem nada. Entenda que pode topич dread Ou brilhante. Tá certo que eu saio daí, vamos lá pegar o Manfred Acho que eles vão derreter antes de eu chegar lá Não ouse derreter Manfred Agora é pra você atacar o Manfred, não é pra você ir pra cima da guarda da tumba Ele tá lá tentando se manter vivo, se curando Dá até pena, aí derreteu Tchau Manfred Vitória incontestável Ok, vamos ocupar isso aqui Amante da lua Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Derrotou o Manfred von Karstein Desgaste menos 50% por baixo em território vampírico Excelente Pode tirar esse aqui, vou construir um negócio de carruagem Pra eu trocar aqui no meu exército essas duas unidades por mais carruagens Que carruagem nunca é demais jogando com o Cetra Aqui em Weissenburgo, o exército principal deles ali, eu não sei o que tem Que pode ser um problema, então talvez seja melhor ele destruir Stirland primeiro Vamos voltar aqui Como se estivesse aqui, tem um marco aqui, mas provavelmente nem vou fazer Ajuda aqui a lutar contra os pés verdes Porque a Verheim teve uma mega batalha contra os pés verdes na história Aqui, vamos melhorar, pra escolher as ruínas aqui Pra ajudar nossos vassalos né, que estão meio perdidos ainda Você vai explorar um monte de bombarde ali Pesquisa agora, pode colocar aqui pra melhorar o Hierotitan Depois que eu destruir aqui Stirland a gente pode atacar, não Vamos tentar ficar com mais guia do que a gente pode aguentar no momento Tem esse aqui também, as fazendas de Mootland Que é a fazenda aqui dos Hafflings, seria tipo os Hobbits Coloca isso aqui primeiro, de movimento Não tenho dinheiro pra fazer Guarnição, então deixa quieto Só passamos o turno aí Vou fazer mais um turno ainda antes de encerrar tá gente Porque o vídeo tá ficando meio grande Eu했다 Mas… Não, não existe A ALSA É Vamos lá. Os cachorros estão demais, né? Gravei dois episódios hoje de boassa, mas agora o bicho tá um catiço. A Isabela decidiu pegar minha cidade aqui enquanto eu estava fora. Tranquilo Isabela, eu alcanço a cidade aí rapidinho. Você vai ser minha próxima vítima. Bom, se eu alcançar a Isabela eu vou deixar pra continuar na próxima parte então, porque assim que eu atacar ela já vai ter uma luta, né? Depois dela só vai voltar a bater no Vlad e destruir as facções. E aí E aí Tchau, tchau. Ai, tá difícil. Perdão pela demora aí, vamos resolver isso aqui. Vale falar que meu cachorro descer, senão ele não para. E aí, Will, eu vou bater nesse exercito aí agora. Já testou o Stirland, fico de boa. O topo de prata voltou de novo, espero que meus aliados consigam resolver. Vamos pegar esse cavalo e rezar para a gente ganhar esse rio corrente. O maior fluente usado para o comércio e transporte materiais entre o solo sagrado está secando aos poucos. Os níveis de vazão atingiram patamares alarmantes. O que deve ser feito para prevenir uma seca total do fluente. Cavalo e rezar. Irmandade Sombria. Quando os Necrotetos ignoram as rivalidades que tinham entre si e te acabaram juntos, eles concretizam maravilhas da engenharia. Nasceu esse exército aqui, só deixa eu destruir antes que eu esqueça de fazer isso na próxima parte. Porque eu já falei para vocês que exército de hordas só serve para ajudar seus inimigos em guerra. Só para isso. Não é para ter um combate interessante. É para ajudar seus inimigos quando eles estão apanhando. Aldar se indivíduo não é covarde. Vou ver se é fisicamente nos combates durante as batalhas. A bandeira o Ivante. O que isso aqui dá? Menos 14 de liderança para os inimigos em volta. Caraca, velho. Eu não entendi nada do começo da frase aqui. Alguma coisa emanando dessa bandeira. Com o tremular dela. Isabela lembra de horrores incontáveis. Inimigos que escutam esses horrores imploram para se libertarem dessas almas tormentadas. Sinistro. Bom, então acho que o set alcança aqui, né Isabela? Eu só vou atacar ela aqui então, já para não esquecer na próxima parte fazer isso. Cavou a própria cova, literalmente. O exército dela ainda está mais fraco do Manfred, então talvez eu nem enfrente ela, na real. Tá muito mais fraco, só tem zumbi, velho. Então, só vou resolver. Achei que eu ia ter que lutar na próxima parte, que ela ia estar com o exército zika. Varinha da Azevich. O portador dessa varinha negra, cravejada, de jade brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Curiuldade contida. Até mesmo as mais belas estão sujeitas à amargura da derrota. Derrotou Isabela Von Karsten. Caçador de vampiros. Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitória sobre os quantos vampiros várias vezes. Excelente. Vamos colocar aqui... Mais velocidade? Não. Vamos botar armadura. Para você, vamos botar armadura. Aqui, vamos atacar Stirland. Acredito que eu não vá precisar lutar. Exatamente. E adeus, Stirland. Aço sobre fé. O escudo da devoção é um pobre substituto para uma armadura adequada. Derrotou Albrecht Halpt Andersen. Essência é magia e essência global para todo o exército. Stirland destruída. Muito bom. Menos uma preocupação para a gente aí. Coloca ele na esfinge. Aqui, vamos colocar a ordem pública, por enquanto. Que depois eu pretendo atacar o Manfred. O Manfred não, o Vlad. Espero que os meus vassalos... Estiquem com os skis aqui, né? Só com medo que eles estão deixando voltar algumas facções, né? Vai acabar me ferrando isso. Dá para colocar mais unidades aqui. Coloca quatro guias, né, cara? Na verdade, põe dois só. Aí a gente pode pegar três arqueiros. Pode pegar esses quatro arqueiros de Libras aqui, vai. Já que Libras agora é nosso vassala. Decreto aqui, põe ordem pública de novo. Ordem pública não, movimento. Melhoria de povoado para nível quatro. Agora não me interessa tanto. Vamos pegar aqui o negócio de carruagem. Aqui também de carruagem. Pode melhorar essa aqui. Quem subiu de level? Rei o Dreddoth. Vamos colocar... Reanimar. Que é essa habilidade de curar todo mundo aí em área que o Cetra pegou ali depois no final. Ela é extremamente útil. Beleza. Passo turn mais uma vez só. E vamos para cima de... Num. Vamos para cima de Num, atrás do Marmor aí que falta. Que meus vassalos não pegam de jeito nenhum. Mas olha o estrago que a gente faria aqui se a gente tivesse bastante tempo na campanha. Que a gente já está dentro do Império. É tipo, questão de tempo até os vassalos ali lidar com os Skavens e eles começarem a invadir comigo. A Libras já está aqui, inclusive. Imagina vindo todos os exércitos ali debaixo dos meus vassalos vindo aqui agora. Não é pouca coisa não, velho. Ué, vocês vão lá? Não, tomou um dito. Tipo o que? Tipo o que? Pizza doce? Tipo o que? Tem pizza doce? E é bom provar um pizza doce. É bom provar um pizza doce. Tchau, tchau. Tchau, tchau Kisleve foi destruída, quem destruiu o Kisleve? Alguma esfera? Não estava vendo, estava ali devolendo o portão que estão saindo de casa de novo Então tá né, Revocação de Quap, a correta condução do ritual combinada com oferências queimadas concede grande destreza às montarias dos cavaleiros da necrópole Que eu ainda não consegui pegar nenhum inclusive Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui, na próxima parte a gente vai continuar atacando os vampiros do velho mundo Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetca, um indefetível e tchau